Rapaziada, olha que coisa da hora, recorde de gols alcançado. A gente alcançou o número máximo de gols em uma edição de campeonato francês. 44 gols é o recorde atual e a gente tá exatamente com 44 gols. Ou seja, se a gente fizer só mais um gol, a gente vai ser o recordista de mais gols no campeonato francês em uma única edição. E a gente tá correndo atrás de outro recorde que é marcar 100 gols em uma temporada só. Seria um recorde pessoal nosso também, né? Então já deixa o like, vamos com tudo pra esse episódio. Falando em PSG, né? O PSG ontem perdeu pro Bayern de Munique. Ontem não, né? Dois dias atrás. E, cara, difícil, hein? A vida do PSG na Champions League. Aqui a gente tem um camisa 10 chamado Lucas, né? As coisas são diferentes. Mas na vida real tá meio complicado. Ó, a gente tem o jogo contra o Olympique de Marseille. Temos aqui jogo de Copa também. Muita coisa pra acontecer. Se você não deixou o like, deixa o likezinho. E, rapaziada, muito obrigado aí quem participou da livezinha também. Foi bem legal ontem. Fiquem ligados que vamos ter mais lives, tá? E eu vou estar sempre anunciando nos vídeos. Então sempre é importante você estar acompanhando. Ativar todas as notificações no sininho. Pra você não perder nada que acontece. Inclusive, rolou até surpresa, né? Teve surpresa. Teve gente que ganhou coisa aí na live de ontem. Pois é. Tem o Olympique de Marseille, mano. Tá aí o time deles. O cara tá um pouco cansado, né? Tem o Vasquez que tá bem cansado. Kylian, Senesi. Tem alguns jogadores cansados. E o PSG tá 100% inteiro pra essa partida. Começou. Começou. Bola rolando aqui no estádio. No estádio do PSG. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue bater o recorde já nesse jogo aqui, né? Ai, ai, ai. Se o De Jong acerta esse passe. Cheguei aqui roubando. Quase roubei. Boa. Já tô aqui no... Chegou bem a marcação. Aqui. Tô livre. Vamos tentar um chute já cruzadaço. O chute já cruzadaço. Gol. Pra bater o recorde. Nem ele acredita. Agora o camisa 10. Bateu o recorde. É o cara que tem mais gols em uma única edição do campeonato francês. Surreal, né? O Olympique de Marseille deu um mole tremendo. Abriu ali toda. Toda a zaga. E ai chutaço. Sem chance. Sem inventar moda. Pra fazer o gol histórico. Ih, se deixar vem mais, hein? Se deixar vem mais. A gente deu uma puxadinha. Ele vai fazer mais um por baixo agora. Gol. Ele marca mais um. Nem ele acredita, mano. Nem ele acredita. A fase é maravilhosa. Não tem jeito. A fase é maravilhosa. Puxou, saiu fácil. A zaga do Olympique de Marseille tá mal demais. Ó, os caras tão com 3 zagueiros e uma linha de 4 no meio campo. Notem. E cara, isso aqui tá muito... Tá muito espalhado, né? Tipo, a linha de 4... Opa! Só foi eu falar. Olha que bolão. Dona Aruma. Que defesa. A linha de 4, ele não tá dando ajuda na zaga. Então a gente tá recebendo a bola direto. Direto. Sozinho com os 3 zagueiros ali. Dispassado. Direto. Foram duas vezes, né? Mas foram duas vezes fatais. Boa! Vamos ver. Vamos ver. Ó, de novo, ó. O cara... Meu pai amado. Lá vem ele. Lá vem ele. Lá vem ele. Vai bater? Esquece. Absurdo. Absurdo. O Olympique de Marseille não tá jogando nada. 3x0 em 22 minutos. Hatrick. De novo, ó. De novo. Só os 3 zagueiros aqui. Tudo espaçado. Lá vem ele. Deu uma pedaladinha. Agora eu errei do lado, mas vocês viram a facilidade pra invadir essa área. Perdi o time do passe. Vai passar aqui no meio. Boa. A bola. Lá vem o Leão. Ele chuta bem. Tocou. Ascensio. Gol! 4x0. Vem goleada histórica. Vem goleada histórica. O Olympique de Marseille. Mano. Inexplicável, gente. Olha isso. Tomou o elástico. Foi driblado. Botou na frente. Lá vem o homem. Vai fazer. Defesaça. Voltou pro De Jong. Defesaça de novo. Resolveu pegar. Descanteio. Bem o goleiro. De novo. Voltou pra mim. Perdi. Tô até brincando. Tá tão fácil. Que eu tô até fazendo algumas jogadas aqui nada a ver. Não é isso. Final de jogo. 4x0. Final de primeiro tempo, né? Tem ainda o segundo tempo. Parece que é final do jogo. Mas só foi o primeiro tempo. O Vela vai carregando. Tocou. Bola pro Leão. Leão girou. Soltou o pé. Gol! 5x0. Goleada, mano. O Olympique de Marseille vai ter um pesadelo terrível. Depois desse jogo. Não vai esquecer o PSG nunca mais. Que eu acho que vem mais gol aí, hein? Pelo jeito que os caras tão jogando, mano. Carrega bem. Vai levando com tranquilidade. O Van Dijk tirou. Tentei roubar aqui. Não deu certo. Não deu certo essa roubada. Aí, aí, aí. Chute pra fora. Olha a finta. Ai! O cara me segurou. Pô, mano. Ele tinha dado um balãozinho. Ih! Ai, toquei errado agora. Vasquez tem a chance. Tocou mal. Rafael Leão. Carrega. Vamos ver o que ele vai aprontar. Lá vem o PSG. Tio Amelie. Tio Amelie. Soltou o pé. Caixa. Caixa. É mais um. Gol! Do PSG. 6x0. Massacrando. Boa jogada. Ander tem a chance de ouro. Aí, golaço. Aí, golaço. Aí, os caras fizeram um de honra que realmente foi bonito. Ander marca um golaço. Olha lá. A Zaga estava mal posicionada, né? O Ander recebeu sozinho. E aí, muita qualidade técnica. Os caras ainda vão tentar mais uma vez. Vai para um lado. Vai para o outro giro. Acabou perdendo. Conseguiu segurar o jogador do PSG. Vai, Tio Amelie. Isso. Final de jogo. 6x1. Olhada gigante. E, rapaziada, eu estava pensando aqui, né? Se no final dessa temporada a gente não ganhar a bola de ouro, olha, tudo bem que ainda falta disputar os títulos importantes. O francêsão a gente deve ganhar, com certeza. A gente está com muita vantagem. Mas se a gente ganhar Champions League com os números que a gente está agora e não levar a bola de ouro, aí eu desisto aqui do FIFA, na moral. E agora a gente tem o jogo pela Copa. E olha só, eu não sou o artilheiro da Copa. E eu quero. Eu quero tudo. Então a gente vai com tudo para cima da Copa também, pô. Deixa eu dar uma olhada. Ah, tem notícia boa. O Mbappé voltou. Mbappé voltou. Eu quero avisar rapidamente que o Mbappé está recuperado. Só que eu falei para vocês que eu não vou mudar de posição. Eu vou continuar jogando de centroavante. Então, mano, essa bomba está no colo do treinador. Vamos ver o que o treinador vai fazer. Se o Mbappé vai entrar... Por enquanto, ele está no banco. Mas não sei se ele está 100% ainda dessa lesão. Tipo, ele está recuperado. Mas não sei se ele está com ritmo ou se ele vai ser banco mesmo. Porque eu não vou sair ali do ataque. Vamos ver se eles vão me tirar. Ou se eles vão botar o Mbappé na ponta. Vamos ver o que vai rolar. E vamos para o jogo contra o Nisse aí. Jogo de Copa. Chovendo. Bola rolando. Vamos para cima. Começando já. Literalmente indo para cima. Agora o Rovelo voltou lá atrás. Ou a gente dá uma escapadinha aqui. Foi bem o Denair. Olha o Little Couto. Já estou tocando de lado. Olha o chute. Quase. Quase um golaço. Vamos, vamos, vamos embora. Vai passar aqui. Leão, Leão. Leão se atrapalhou. Tocou. Gol. É mais um do PSG. Mais um nesse vídeo. Primeiro desse jogo. Só olhei o Leão passando. Fiz o toque. O Leão pareceu que ia se atrapalhar. Olha. Mas ele deu um toquezinho bonito. E o Rovelo não brincou. Bora, bora. Estou passando no meio. Boa jogada. Ah, tentou devolver. Não deu. Boa. Boa. Tirou do goleiro. Caixa. No cantinho. Para fazer mais um. 2x0. O homem está demais. De novo tem mais uma chance. Faz o gol, filhão. Faz o gol. Gente, eu vou ter que aumentar o nível de novo. Voltar para o ultimate. Parece que de dois episódios para cá ficou mais fácil o negócio. A gente está amassando tudo e todos. A gente sempre amassou. Mas de um jeito agora que está absurdo. A zaga parece que não funciona mais no FIFA. Zaga adversário. Tipo, já não funcionava bem. Parece que agora esqueceu de como faz para defender. Já bota na frente o homem. Já ganhou do Denayer. Lá vem ele. Vem o goleiro. Puxa pelo meio. Tira o goleiro. O goleiro foi atrás. O goleiro foi atrás. Caçou a gente. Agora vem. Olha o Soares. Cruzou bonito. Aí bonito o gol do Brian. E o Nis faz um. 3x1 para o PSG. Bonito o gol deles. Eu perdi lá, né? Aquela velha história, gente. Que eu sempre falo para vocês. Quem não faz, leva. E é a maior pura verdade. Eu tive um gol lá fácil para fazer. Eu quis brincar um pouquinho. Então vamos lá, né? A gente está com uma vantagem muito boa ainda. Olha, um bom jogado. Mbappé. Olha o Mbappé jogando, gente. É a volta dele. Voltou com o gol. Não. O Bauman salva. Descantei para o PSG finalzinho de jogo. Olha o Asensio. Nossa. O gol. Olha o gol. 4x1. Asensio faz mais um. Bergwiz vai tentando. Eles vão tentando chegar. Cabeceou bem Donnarumma. Perigo. Cruzamento atrás. Nossa. Mesmo gol. Inacreditável. Cruzou o Brian. Chega na entrada. Gol. Mesma jogadinha, gente. Opa. Vai aonde, filhão? Vai aonde, filhão? Pega lá, então. Vocês estão vendo o que eu estou fazendo? Parece que o time desliga, mano. Dribla um jogador e ninguém mais corre atrás da bola. 5x2. Uma goleada. Mais uma goleada do PSG. E eu vou ter que botar no ultimate. Eu sei que a jogabilidade do ultimate é bugada, né? Vocês mesmo que me avisaram. É bugado. Não é um negócio normal, não. Só que no lendário não está rolando. Eu vou fazer isso agora aqui, rapaziada. Eu vou vir aqui em opções. E ó. Vamos lá. Vamos tentar o ultimate. Estava aqui no lendário. Eu vou tentar o ultimate. Modo competitivo não vamos botar, não. E vamos ver se vai mudar alguma coisa. E agora a gente tem campeonato francês. Campeonato francês. A gente vai pegar o Mets que tem 29 pontos. A gente está com 76 pontos, né? O jogo vai ser onde? Vai ser fora de casa. E vamos para mais uma, né? Mbappé realmente no banco. Ele entrou no segundo tempo do outro jogo, mas agora está bancando mesmo. Bola rolando. Vamos lá, gente. Como é que vai ser no ultimate agora, hein? Vamos ver se vai mudar alguma coisa. Se vai ficar igual. Ó, tabela boa no meio. Pablo bateu o Donnarumma. Cabeçada do Donnarumma de novo. Saiu bem aqui. Veio aqui junto, tentou ganhar. Tentei escapar no meio de dois, não deu também, né? Os caras estão bem. Ai, que perigo. Tira daí. Vamos passar o Leão. Que bola para o Leão. Se consagra, Leão. Lá vem ele. Lá vai Leão. Tentou um toque. Vou brigar, mas não deu. Nem pedi a bola. Ele passou porque ele quis. Era para ele ter corrido em direção ao gol e chutado. Olha o Poulsen. A zaga parada. Vai chegando o chute. Ele bateu mal, Poulsen. Domínio já gira. Esperando chegar aqui o marcador. Acabei me atrapalhando. Parece que a dificuldade está fazendo um pouco de diferença. Não sei. Rolou a tabela. Leva para a esquerda. Me atrapalhei de novo. Bola volta para a gente. Bem a zaga. Parece que a zaga realmente está mais perto, gente. Parece, tá? Nossa, que bolão. Ai, Leão. Chuta, cara. Direção do PSG. Até escapar aqui por aqui. Vou tentar o chute colocado. De pesaça do goleiro. Zero. Muito espaço para a gente. Zero a zero. Tá. Não estamos já metendo uma goleada no primeiro tempo. Já é um bom sinal. Vamos ver o segundo tempo como é que rola. Que perigo. O Guilherme tem a chance. O Vioro bateu. Opa. Gol deles. O Rudiger deu mole na marcação. Guilherme faz. A gente está atrás, hein? Não quero... Eu não quero sujar aqui, mano. A minha campanha no Campeon francês com uma derrotinha. Então vamos fazer o possível aqui para... Traz para o meio. Jogadaça. Na trave, velho. Acho que o Mbappé entrou, mano. Os caras trabalhando no fundo da... Ih, vamos tomar mais um. Rapaz do céu. Vamos perder o Júnior. Não é possível, gente. Não é possível. Não é possível. Dois a zero para eles. Vai sujando nossa campanha no francêsão. Para deixar o adversário contra as cordas. Mbappé entrou. Bora, Mbappé. Passa, Mbappé. A bola é nossa ainda. Caramba, eu estou errando tudo também, velho. Agora enrola ali o De Jong. O Leão está jogando aqui. Tentou o toque. A gente consegue. Não consegue. Mbappé vai e recupera. Boa bola, Mbappé. Vai. De Jong. Tocou no Mbappé. Nossa senhora. Que lance estranho. Saiu mal. Boa bola. Devolveu. A gente bota na frente. Para fazer, vamos atrás. Pega a bola. Tá bom. Não quer pegar a bola. A gente vai, então. Bora, rapaziada. Já fizemos um. Correndo atrás do empate agora. Boa recuperação. A zaga vai fechando. A gente traz para o lado. O cara não caiu bem. O cara foi bem. Boa bola. De Jong deixou. Em cima da Lucas. Cruzou. Mbappé. Perdeu. Podia ter dominado para tirar o zagueiro da frente, Mbappé. Rapaz do céu. E olha o contra-ataque. Lá vem eles. Tocou mal. Tocou mal. Finalzinho de jogo. Nossa senhora. Eita. Eita. Tem a chance de ouro. Vai bater. Gol. Para empatar no finalzinho. O PSG empata, mano. O jogo sofriu. O PSG não jogou bem. E a gente consegue empatar. Se tivesse mais de tempinho, acho que rolava virado. O time acordou. Que espetáculo é o futebol que reação. E? E? Lá vai ele. Lá vai ele. Bateu. Bateu. Gol. Esquece. Esquece. Ele vira a partida. Head trick do homem. Virando a partida. Um jogo que está perdendo 2x0, mano. 2x0. Depois que o Mbappé entrou, o time melhorou. O time foi indo para cima. Foi pressionando. Fazendo pressão alta. E aí, ó. Não perdoa. O time deles está errando tudo, cara. O time deles, nossa. Se desconcentrou de uma maneira. Olha ali, mano. 77, 88, 90. O homem salvando o PSG demais. É, rapaziada. E agora a gente tem um encontro marcado com o Chelsea. Lembrando que foi 5x0. Mano, nem lembro quando foi o jogo. 5x7? Tão maluco? 5x7. Quer dizer, 7x5, né? 7x5. 5x7 que foi na casa deles. Mas o placar aí, 7x5 para o PSG. Absurdo. E agora a gente vai se enfrentar na França. Jogando no Ultimate, né? Vocês já viram que deu uma mudadinha no Ultimate. Ganhamos o prêmio de jogador do mês. Show de bola. E também ganhamos o destaque aqui por ter feito o gol da vitória. Não só o gol da vitória, né? Carregaram o time nas costas. Essa é a verdade. E ó, a gente é o artilheiro isolado. Com 17 gols em 7 partidas. Martínez e o Haaland estão ali na segunda posição com 8 gols. E aqui, né? Nossa fotinho aí com o troféu de melhor jogador do mês. É isso, gente. Vamos ver como é que vai ser esse Chelsea. A gente tá na vantagem. 2x0 aí vai para os pênaltis, né? Apesar de ter sido um 7x5. É como se fosse 2x0 o placar. Porque não tem mais gol fora. E o time do Chelsea vem inteirinho. Ninguém tá cansado. Praticamente o mesmo time que a gente enfrentou lá na Inglaterra. E o nosso time tá aí. O Leão continua titular. E o Mbappé continua entrando aí no segundo tempo. E bola rolando. Já vai fazer um passo de efeito. Vamos ver como é que vai ser. Se o Chelsea vai ser mais agressivo. A gente já consegue driblar bem. Lá vem ele por cima. Nossa, é muito crack. É muito crack. Que golaço. Sai do zagueirão ali, ó. Saiu. O zagueirão tentou puxar e já era. Bota na frente. Cavadinha para fazer o primeiro do jogo. Ele joga muito. Olha que cavadinha perfeita, mano. Que golaço. O drible que a gente deu no zagueiro foi muito da hora. Aí o Giliart. Giliart. Não sei como eu falo o nome do cara, mano. Tá jogando, né? Ele marcou 3 gols no jogo passado. Tá aí, ó. Esse 23 tocou no Havertz agora. Havertz tenta... Boa, Donnarumma. Tava esperto. Cheguei brigando. Deu certo. O Xômei ali tocou. Boa bola. Domina. Mata bonita. Bola no peito. Se manda. Tá com liberdade para fazer mais um caixa. Gol! 2 a 0. A defesa do Chelsea é uma mãe, velho. É uma mãe. Ó, de novo. Agora o Sattalu, acho. Foi bem. O Ciadano jogou bem também. Jogo passado já traz para o meio da área. Bonito passe. Tá valendo tudo. Van Dijk. A gente faz uma brincadeirinha aqui. E tira o jogador, mas... Não desistiu. Roubou bem a bola. Ai, vou ser expulso. Cara, vou ser expulso, acho. Nossa, o juiz aliviou muito, rapaziada. O juiz aliviou muito para mim, na moral. Olha lá. Nem acertei a bola. Cara, só na perna do cara. Nem amarelo ganhei. Saí muito no lucro. Boa, Donnarumma. Bola fica com o Todibu. Todibu tocou. Chelsea vai tentando crescer na partida. É ele. É ele. O homem que sempre marca também. 2 a 1. Chelsea está no jogo. Passa para o Asensio. Que bolão. Lá vem Asensio. Tem uma chance para fazer. Lá vai Asensio. Dividiu com o goleiro. Boa bola. Lá vai o leão. Tentou levantar a bola. Tirou o zagueirão de novo. Dei ong. A gente traz para a esquerda. Vai levando. Vai levando. Vai levando. Tem um toquezinho. Que isso, mano. Estamos no nosso melhor momento da carreira. Fato. A gente vai driblando, levando todo mundo. Que isso. Que isso. Caralho, leva lá para lá. Que? Mandou bem, pô. Mandou bem. Estava achando estranho, mas mandou bem. Olha o Chelsea. Esse Adam é perigoso demais. Ele é rapidinho. Cruzamento lindo do gol deles, cara. Jogo de PSG e Chelsea sempre essa doideira. 2 a 2. TT. Olha esse agregado, mano. Coisa mais estranha. 9 a 7. O que está acontecendo com o FIFA? Boa jogada do Chelsea. Segundo tempo já está chegando com o TT. Donnarumma. Vem aí. Vem aí. E agora? Olha a zaga parada, gente. A zaga parada. Se manda ele. A zaga parou. Lá vem o homem. Lá vem o homem. Para fazer... Caixa. Ele marca de novo. 3 a 2. Mais um hat-trick. Vem o Mbappé agora pelo outro lado do campo. Interessante ver o Mbappé jogando pelas pontas, né? Ele, de fato, não vai roubar a nossa vaga, cara. Ele tem mais overall que a gente. Mas o nosso momento realmente faz aí o treinador deixar a gente de titular. Eu pensei que a gente ia ser banco dele por conta do overall, tá? Porque, sei lá, né? O cara tem 95, a gente tem 92. Eu pensei que o jogo era programado para isso, mas não. Ainda bem. Olha o chute. Donnarumma. Cruzou. Cabeçada. Donnarumma. TT carregando nas costas. Ah, dando bateu. O jogo mais louco. PSG e Chelsea. 3 a 3. É gol o tempo todo. Primeiro já foi maluco. E o segundo jogo está sendo maluco igual. Se deixar os caras vão virar, tá? Olha isso. Tchurram. Tchurram. Caraca, bola nas costas do Van Dijk. Ah, dando. Vai fazer. Donnarumma. Vou tirar a bola aqui. Isso. Tiramos bem. Vai, Tartaruga. Semana, cara. Até é rápido. E eu estou dando opção que estou chegando. Já toquei no Leão. Leão chutou. Defesaça. E o De Jong totalmente mal posicionado ali. Vocês viram? Dividindo com o goleiro praticamente. Caraca, bola nas costas. Lá vem os caras com o TT. TT na trave. Que jogo doido. A gente dá uma dominada. Uf. Escondeu a bola, meu filho. Se manda ele. Escondeu a bola do zagueirão. Lá vai. Lá vai. Vai fazer? Caixa. Gol. É mais um do craque. Para finalizar de vez o Chelsea. Mano, a gente deu um drible no zagueiro. Porque o zagueiro não... Ele está perdido até agora, tá? O zagueiro ficou perdidaço. Vou até olhar de novo no replay, mano. Se liga, ó. O zagueiro está chegando ali. A gente domina meio que já girando o corpo. E aí ele vai para dar o bote. Na hora que ele vem dar o bote, a gente esconde a bola dele. Caramba, mano. A gente quebrou as costas do maluco, tá? Essa giradinha que a gente dá para esse lado. Faz ele ir para lá. E quando ele vem, a gente... Toma. É isso. Quatro gols dele. Eu pensei que tinha sido o hat-trick. Mas não. Foram quatro gols. Ultimate. Eu vou ter que procurar sliders para mexer aqui. Mano, dá uma dificuldade nas coisas. E pior que tu olha as finalizações. Até que foi umas finalizações de um jogo ok, né? Oito do Chelsea. Sete do PSG. Dentro da normalidade. Mas a quantidade de gols, o agregado já mostra tudo que está zoado. Onze a oito. Tipo, as zagueiras não estão trabalhando nem os goleiros direito. Bom, até dar uma espécie na central do elenco. A gente está marcando gol demais. Cada vídeo que passa, a gente mete mais gol. Ih, rapaziada. Aí, ó. Estamos chegando a oitenta gols em trinta e nove partidas. O nosso sonho de bater cem gols em uma temporada é real. É real. A gente chegou a cinquenta gols na Ligue 1 Uber Eats. Que é o campeonato francês. Vinte e um na Champions. Dois na Supercopa. Cinco na Copa Nacional. E um troféu ali. Que foi troféu de pré-temporada. Não. Troféu tipo a Supercopa da França. Totalizando setenta e nove gols. É isso. Vamos terminar por aqui. Eu vou dar uma pesquisagem em slides. Para ver se deixa o jogo um pouquinho mais difícil. E vamos ver o que rola, gente. Tamo junto. E até mais.